Isto é uma bruxanta mídia! Antes de começarmos este vídeo, temos de acautular a possibilidade de o Fernando Madureira poder vir a vê-lo. Fernando, se estiveses a ver este vídeo, calma! Nós vamos fazer um vídeo sobre os flops nas contratações do Porto, mas é preciso calma nesta hora, é preciso muita calma, ok? Também já fizemos um vídeo sobre os flops de contratações do Sporting e do Benfica, podes vê-los aqui no nosso canal, ok? Portanto, calma! Não é preciso vires aqui a Lisboa partir isto tudo. É verdade que o Porto não tem tantos flops como os rivais de Lisboa, mas também tem alguns giros, por exemplo, o Iturbe. Era uma grande promessa à Argentina quando cá chegou, daí ter custado 4 milhões e meio na altura, mas como nunca se conseguiu impor, acabou por ser emprestado ao Verona com a opção de compras. Explodiu nesse ano no Verona, que acionou, como é óbvio, a opção de compra, e que serviu de clube trampolim para o vender mais caro à Roma. O segundo flop que vamos apresentar é o Diego Reyes. Veio naquele ano em que o Porto decidiu ir fazer compras ao México, custou 7 milhões, nunca mostrou segurança na defesa numa altura em que o Porto tinha grandes centrais, acabou por ser emprestado até sair ao valor do seu contributo para a equipa do Porto, ou seja, a zero. Depois vem o Imbula. Chegou ao Marcelo com um rótulo de crack, não é por acaso que custou 20 milhões aos cofres dos azuis e brancos. Fez só uma época, não foi terrível, mas também não custava aqueles 20 milhões. É que se um jogador custa esse valor é bom que marque golos sempre e que só faça passos de calcanhar mesmo nos dias em que o Porto não tenha jogo. Imbula acabou por ser vendida ao Stoke por um valor semelhante, mas nunca conseguiu explodir. Depois veio o Osvaldo, o Johnny Depp das 4 linhas. Já tinha passado por grandes clubes como o Inter, a Roma ou a Juventus. Tinha técnica, tinha golo, tinha estilo, não tinha, era muita vontade de jogar futebol. Só marcou um gol pelo Porto nos 12 jogos que fez. E sim, é verdade que veio a custo zero, mas é estranho só ter marcado mais 4 golos desde que saiu do Porto. Quer dizer, era estranho se ele não tivesse desistido do futebol para começar uma banda de rock e para ser modelo. Por isso, antes de criticarem o Osvaldo, digam-me lá quantos golos é que o team dos chutes e pontapés ao Sara Sampaio marcaram. Ah, pois é. Depois veio o Depoatre. Vinha referenciado como um homem de área, estilo um avançado pinheiro. E foi exatamente esse o contributo que ele deu aos dragões. O mesmo de um pinheiro. O avançado francês custou 6 milhões às azuis e brancos e apenas marcou 2 golos. E como todos vocês devem calcular, 3 milhões por golo não é um negócio muito rentável para ninguém. Fica mais caro, lá está aqui o quilo de pinhões. Enfim, o Depoatre era tão grande quanto o Tosco. Acho que no fundo até tenho saudades dele. E pronto, estes são os flops das contratações do futebol que do Porto nós decidimos mencionar neste vídeo. E agora vamos parar antes que a claque do Porto e a claque do Canelas se juntem. Apesar de não deverem por causa do coronavírus e venham a Lisboa partirmos a cara. Não se esqueçam também de deixar o vosso like neste vídeo. Comentem na caixa de comentários quem é que para vocês foi o flop mais marcante do Porto. Porque se fizerem isso, recebem da nossa parte absolutamente nada. Até já.